Bom dia, meus amigos da Marceia dos Temes e Móveis. Ó, quero mostrar pra vocês hoje um spoiler de uma casa que vai entrar pra venda. Uma casa, hein? Eu não vou mostrar a casa, não. Eu vou passar pela rua e vocês vão ficar prestando atenção, tá? Pra não estragar a surpresa. Mas hoje, agora são sete e meia da manhã de uma terça-feira. Então, meus amigos, é um spoiler, tá? Só pra vocês ficarem atentos que tem novidade chegando. E amanhã, meus amigos, é dia de estreia. Ó, depois de uma semana sem estreia, amanhã nós vamos ter a nossa estreia. Quarta-feira, dez horas da manhã, uma casa de dois quartos, numa suíte. Casa nova. Vocês precisam ver o piso da casa. E até o início do vídeo, até aconteceu um lance engraçado, que eu tenho uns negócios aqui no painel aqui, que fazem o acabamento do carro. Ó, isso aqui, ó. Essa arruela caiu. Aí que tem uma arruela cromada, caiu. E eu fui pegar, cara. Por isso que eu baixei pra pegar, puxei o volante e o carro saiu da estrada. Cara, depois a gente começou a rir. Eu mantive no vídeo, porque eu mantei em tudo que acontece, né? Então, amanhã vocês vão ver essa bobeira minha no início do vídeo. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Centro de Iguaba Grande. Olha aqui, ó. Praça Edila Pinheiro, sendo toda reformada. Não pode faltar os nossos quebra-bola, né? Senão, não dá certo. E desviar o trânsito pra cá, ó. Então, olha aqui, ó. Bom dia! Essa ruazinha aqui, ela vai sair por trás do Iguabela, na Praça da Estação. Tá vendo? A gente tá passando aqui, paralelo à estrada do Sopotó. Ali é o centro da cidade, tá vendo? Aí a gente tem um monte de coisa. Então, a gente tá por aqui. Ali tá em obra, praça. Então, eles desviaram por aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é uma casa que a gente tem aqui, ó. A gente tá entrando pra Vengu. Eu vou entrar por aqui e você ir pelo outro lado, tá? Então, olha só. É nesta rua aqui. Olha isso. Olha isso. Centrão da cidade. Eu duvido alguém te oferecer a coisa igual aqui, hein? Olha aí, hein? A casa é nesta rua, meus amigos. Então, olha aqui, ó. Você andou 20 metros. Olha o que você tem à frente aqui, ó. Mercado, colégio, ônibus, vamo. Você tem tudo aqui na frente. Então, meus amigos. Loteria. É a centrão da cidade, meu irmão. Vou sair por aqui pra vocês entenderem o que que eu tô falando aonde vocês vão morar. O cara tá meio arruinado ele pra entrar ali, hein? Então, meus amigos, aqui a gente chama esse pedaço aqui que já chamam de estação, tá? Então, todo o comércio tá aqui, ó. Nesta rua aqui. E você morando ali, obviamente, carro é figura decorativa pra você. Tá? Então, a gente vai contornar aqui e vai sair até a lagoa. Então, a gente contorna a praça da estação. Aqui também tem vários comércios. nós vamos passar na frente do nosso... nossa UPA, Unidade de Pronto Atendimento. aqui é centro, ó. Centrão da cidade. Então, meus amigos, a sua próxima casa tá naquela rua. Gostaram do spoiler? Então, acompanha a gente, siga, se inscreva, torne-se mesmo pra ajudar a gente a rodar todo dia. a cidade é pequena, mas a gente gasta gasolina porque tá rodando um pouco, né? Então, a gente gasta muita gasolina. E aqui, pela hora, tá bom de andar, mas daqui, ó, uma hora, isso aqui, cara, começa... que as ruas são meio apertadas e começa a transicar mesmo, começa a transir isso, transir aquilo, é uma confusão da rádio. Ó, vou pegar um outro caminho. Aqui, se você seguir aqui, onde tá seguindo aquele carro ali, ó, você vai dar lá na praia, tá vendo? Lagoa. Vou ensinar vocês outro caminho aqui, ó. Ó, pegou essa rua aqui. Pegou aqui. Às vezes o telefone baixa um pouquinho por causa do quebra-mola, tá? Porque, como vocês sabem, tô com ele na mão. Então, centro aqui. Aqui, se você for reto, a gente tá no Engenheiro Neves da Rocha. É uma das vias principais, né? Aqui, se você for reto, você vai ser em Cidade Nova, Capivara, aqueles lugares que a gente sempre vai, tá? Só que o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dobrar à direita aqui. Nós vamos dobrar à direita aqui, pra sair na rodovia. Isso aqui é a famosa estrada do arrastão. Tá vendo? Lá na frente da estrada do arrastão, vocês vão identificar que tem o nosso coração de Guava, tá vendo? Eu fiz um vídeo esses dias aqui perto aqui do do Rio Salgado. Não sei se vocês vão lembrar. Então, o Rio Salgado tá aqui, ó, tá vendo? Aqui, Rio Salgado. Ali tá as comportas, olha lá o nosso coração. Viram? aqui é a rodovia. Então, gente, é muito próximo da rodovia. Eu espero que vocês tenham paciência, porque essa casa já já vai estar com a gente. É uma casa boa, bem localizada, sendo a cidade. É novidade que a gente tá trazendo pro canal, pra empresa, tá? Quero agradecer a todos que estão junto com a gente, os comentários. Eu tenho uns comentários lá, meio difícil de responder, mas isso faz parte e a gente tem que se acostumar com isso, não tem outro jeito, né? Então, tá bom. Meus amigos, uma feliz e abençoada terça-feira a todos. Amanhã tem estreia em 10 horas, Não vai perder não, hein? Tá? Pode ser que não esteja bem filmado, aquelas coisas todas, que sempre tem alguém falando sobre isso. Mas, eu não me importo com isso, todo mundo sabe que eu não sou profissional nisso, todo mundo sabe que eu me esforço pra tentar trazer a novidade pra você. O que me interessa é que vocês vejam e gostem dos imóveis. tá? E procurem, como a gente já fez algumas vendas pra inscritos, como agora, né? Do seu Evaldo, da casa da Fernanda, proprietária. Então, é isso que, esse é o nosso trabalho. A gente não é youtuber, não quer ser visto como youtuber, a gente é apenas profissional de venda. Tá bom, meus amigos? Fim todos com Deus. Uma feliz e abençoada terça-feira. Gratidão de verdade a todos que sempre nos ajudaram. Grande abraço, meus amigos. Obrigado.